Tá, subir de nível, posso subir 4 níveis. Aí tu pega o levador agora e vai matar a gárgula. Por quê? Porque é pra seguir o caminho. Aham. Mas eu posso não matar a gárgula. Mas aí você não sai dessa área. Não pode. E se eu quiser morar aqui em Anor Londo? Não pode. E essa gárgula aqui, ela é tão forte quanto a Corrin Tentei? Mais forte. Oi? Mais forte. Tô louco. Não é ruim, não. Nossa, o primeiro hit que eu dei nela eu consegui a cauda. Tem sorte, eu demorei pra caralho pra conseguir a cauda. Começou o nosso combate e eu já tenho a cauda dela já. A labarda de gárgula e o elmo de gárgula. Caralho, que da hora. Caralho, eu vou usar. Como que eu entro aqui? Ai, que eu não consegui. Nossa, é difícil, hein? É chatinho. Eu tenho que jogar meu save. Ah, eu exclui meu save. Ai, caralho. Que que tem esses caras pra me matar? Nossa, eles são frágil. É. Eles são rápidos, mas dão bastante dano. Caralho e faca de arremesso. Amigão, eu derrotei os mais poderosos. Pra chegar até aqui e você tentar mesmo me subjulgar? Quem você pensa que é? Ai. Matei ele. Só que eu morri no processo. Nossa, toda vez que eu morrer eu vou ter que ficar me voltando. Não. Me muta aí, velho. Amor. Se eu derrubar o jogo, eu te falo. Como você vai me falar? Você vai me falar. Se eu derrubar o jogo, eu te falo. Eu te mando me sair. Eu te falo. Ai. Nice. Sim. Meu Deus, tem outro filho da puta. Nossa. Ou lutar nesse lugarzinho que é horrível, mano. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Tem a porta branca lá, Willy? É, mas a porta é branca. Caralho, tu colocou o R no mundo? Oi? Eu coloquei. Tu colocou o R? É que você fala, Norlondor. Ah, pode falar, mas é lindo. E essa alavanca aqui? Ah, tem que ter o solar junto aí. O dispositivo não se move. Tá, cadê? Cadê? Cadê a bompire? Nice. É brutal, né? Não sei se era pra ter feito isso, mas qualquer coisa... Ah, pra descer? Era pra descer. Agora tu vai conhecer o castelo. Ai, meu Deus. O que é aquele bicho atrás de mim? O que é que ela tá se afastando? Ficou com medo. Ela tem um limite de área. Ah, então. Deixa ele lá matar ela, vai. Tu tá conseguindo usar essa grande balde fogo? Eu tô. E aí? Dá um dano legal? Dá um dano legal. Dá um dano legal, gente. Tô catando as vozes. Aí, ó. É isso que eu reclamo de magia, viado. O bicho tá voando e eu não acerto ele. É. É porque, tipo... Dá bastante. Cara, eu acho que eu vou tomar um banho, viado. Cara, dá pra defender com a espada. Nossa, minha espada não dá, velho. A espada é a mesma coisa que nada, velho. Calma, mas isso é comprovado com números ou...? Não, não. Eu que tô falando. Ou você tá usando... Uma linguística. Chamada... Falácia. Nossa, essa gárgula aqui tá difícil, hein? Eu acho que é lugar. E o fato de eu tá errando tudo. Mas isso aí é... Mídia. Ah, essa gárgula é muito melhor do que a outra, Will. A primeira lá ou a outra que tu matou aí? A outra que eu matei aqui. A primeira é muito forte. O caminho do hero. Não, calma. É o outro caminho. Deixa eu ir lá pra minha porta misteriosa. Pô, essa porta aqui brilha em dourado, hein? Muito linda. Mas sim, pô. o que? mas sim selado pelo poder do grande lord aaaaaaah é uma barreira que os desenvolvedores colocaram eu na acredito ah mano os caras me botando em parede invisível viado não tu vai acessar as áreas ah mano eu achei que dark souls era um mundo de sonhos em que eu podia ir pro lugar que eu quisesse era o que eu quisesse por isso que não ganhou o GOT agora tudo se resume ao GOT tu já achou a fogueira? não tem que procurar não ouviu? ah poderia ser outra não? caralho tem outra? ai ele ta me enchendo de spoiler hoje rapaziada caralho ah agora eu não lembro não mas você viu o episódio novo que aquele personagem morreu ah mas você me deu spoiler ah mas talvez ele não tenha morrido vamo ver ai mano eu sou muito fã do Stoendinger né mano Stoendinger? entendi o cara do cara do gato né? e da caixa assassino do caralho ou não certeza que aquele gato tava morto ou não eu sei que a tese dele é literalmente essa de você só saber quando você abrir a caixa mas eu tenho certeza que aquele gato morreu que gato mano é só uma tese de louco ele nem fez isso como você sabe? você sabe alguma coisa da vida dele? ah mano que foio o cara é o maior amigo do Stoendinger e do gato dele e do gato dele? o ex gato dele acompanhei essa minha história até ele querer testar a teoria dele ai você já não era mais amigo dele ai não nossa eu não queria ser cúmplice de um assassino né o seu larado não é é verdade é verdade eu acho eu acho que aquela visão do não você tem que ser você tem que ser fiel aos seus amigos em não sei o que cara já tem cara que fala mano eu paro de ser amigo quando o cara trai a mulher dele ai eu paro de ser amigo dele imagina quando ele mata o gato dele uai tu sacana isso também pode crer mano eu to guardando uma resina viado e eu to carregando bomba incendiária comigo essa bomba que da 5 de dano vai que alguma hora eu preciso derrubar alguém enquanto for um avião com voz mano já sabe o que fazer viado dá 5 de... dá 20 de dano nele ai ele é o que eu preciso não que eu tenho 5 bombas ó a conta ta tão boa mas tão boa que era pra ser 25 eu falei 20 faltando matemática básica é porque o bicho tava menos dano de fogo ai tipo dá menos dano ah pode crer caralho bom é que ele ta sempre ai tentando me defender será que tem como par inteligência aqui? ah tem só que inteligência não serve porque eu preciso né eu preciso de matemática básica aqui tem como par isso ai pô mano só que não por isso que nosso personagem não passa isso daqui com facilidade se ele fosse o o o cara lá o sabe o que eu pensei? o cara lá da bomba o eu pensei no Kratos que Kratos mano o Kratos resolve tudo na porrada também ele é burro não não tu não lembra do God of War 2? eu nunca joguei God of War 2 é não? não to só jogando God of War agora mano não me fode então o primeiro que é o Tanque de Pandora tem muito bagulho tem que ser inteligente ele resolve não a gente resolve por aí ah começou não é ele não não cê mano cê vai falar que você é o o Kratos que que me avançou não ele será mentiu o Kratos ah mano como que esse cara consegue ser tão poderoso? hum ah viado ou eu deixo de novo mano puta que pariu viado eu corro do cara pra ele correr atrás de mim enfim só que ele volta a atirar mano que bicho chato é aparentemente só você acho que você é esperto hum hum é que é que eu tive todo um progresso pra chegar aqui né ele não ele foi criado por inteligência hum dificil hum ele mano ele é uma combinação de 0 1 0 1 0 0 viado e você não é? não não sei se deu os programas sim mas eu sei que eu não sou eu sou carbono fodeu eu tomei uma por trás toma por trás ai fodeu eu tomei uma pela frente ah mano oi oi eu tomei de todo canto ta foda mano acho que meu personagem no Dark Souls ta precisando de asa viado viado nossa tava correndo e o cara calou minha boca mano eu acho que aquele bagulho que tu falou funcionou mano que horrível mano nossa Uiri Deus me deu uma chance nossa Deus me deu uma chance Uiri agora não posso desperdição mano coragem tem boa vontade não eu tenho muita boa vontade fica relaxado putz eu queria muito explorar aqui mano se eu fechar a porta os cavaleiros abre abre se eu não me engano abre abre se eu não me engano abre se eu não me engano abre ai filho da puta ai mano que susto caralho nossa minha perna mano ai que raiva ai meu Deus eu ia pedir demais pra ele cair ah mano se eu não me engano nossa viado que ódio daquele cara que ta lá atrás mano e o de uma puta égua arrombada arrombada pudeu nossa ainda bem que meu fogo não me machuca mano puta que pariu vini se o meu fogo me machucasse ia ser muito over viado toma seu bucha o bom é que dar parry nele é fácil ai nossa ai que sacrifício não calma será que eu fui pego numa ilusão de ótica ah tá nossa que complexo é que tem essa porra e você vem aqui e sobe a outra escada puta que pariu pode continuar defendendo seu baú senhor eu to indo embora ah uuuu achei nossa aquele cara que tava defendendo o baú tá fudido hehehe vou matar ele hehehe nossa eu to tão feliz nossa eu nunca fiquei tão feliz de achar uma fogueira viado puta que pariu já não é mais um jogo de terror nossa quebra tudo que se foda não é meu mesmo já vim por aqui pode continuar ai é muito legal fechar a porta na cara dos bichos oi você ta falando de ficar sozinho de novo já não to falando com meu amigo soldado de prata a gente deu alguma informação hoje? acho que a pera dele é mais me matar mano não essa parte de me ajudar fica descanteio né isso que é foda né mano ninguém ninguém quer ajudar o gobos ih caralho achei o boss ih caralho é um bicho gordo feio carer do nossa esse bicho é de creepypasta ó tem um cara com armadura de leão oi leão ele calma vai ser dois contra um oi é o 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 a o Você pegou no Smog no...Armstein? Aham Uma dica Tem um... Não é uma dica Ó, a ordem que você mata eles importam Matando... Smog primeiro Fica mais fácil, tá ligado? Bom é que ele é um alvo mais fácil pra magia Desculpa, falei errado Matando o... O Armstein primeiro é mais fácil Porque ele vai se transformar Alguma coisinha O Armstein, quando ele fica sozinho Ele cresce de tamanho E o Smog Ele dá mais dano Mas quando você mata o O Armstein por último Você ganha um anel Que é legal, é bem legal esse anel Entendi Então... O anel aumenta o seu dano É o anel do leão No outro, o anel aumenta o dano? Aumenta Quero Calma Mas tipo, tem uma chance de dropar ou é 100% de certeza? Se eu matar Nessa ordem Eu vou ter que pegar 10 Estus, mano A parte dos 4 cavaleiros mais foda que tinha, né? Ah mano, um me bate e eu desvio O outro vem e me... Me caceta Eu desvio um, papai Sei lá a semana Isso aí eu não passei Isso aí eu demorei uma semana pra... Pra sair Eu não tô competindo com você Não, eu tô falando minha experiência Tá bom, cara Eu quero falar minha experiência pra tu ficar um pouquinho melhor Por enquanto eu não passar isso aqui eu não vou ficar melhor Não importa, velho Quanto... Quanto tempo você demorou pra passar Dá pra dar... Ai, que raiva Puda puta E esse pudido é muito rápido Ai, mas eu sou uma puta também Ai, tá tudo ruim, viado Ai, meu Deus, mano Ai, que ódio Quem é que eu vou ter que matar depois desses dois arrombados aqui? Ai, você vai pros 4 lords Eles vão vir junto também? Não Ah, tá Só felicidade não Tá maluco, mano Eu descobri que eu... Eu sou muito mais feliz enquanto eu tô indo pra boss battle do que quando eu tô lá, mano Que raiva, mano Que ódio, mano Que raiva, mano Que raiva, mano Ai, que vontade de jogar esse controle na tela, viado Willis, se eu der um parry no cara E tiver com a mão vazia Vai fazer uma animação de eu dando um soco muito foda nele? Vai Tu vai enfiar a mão dentro do cara Vou? Aham Vai se foder Tu foi um sério? 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 Tu foi um sério, Tex Não sei, eu acho que é mentira Acho que é mentira Mas depois eu testo por cunho de curiosidade Aí, eu tô contra o Raymond 2 Esse seu falando sério foi muito tristinho pra ser mentira Mas eu não sei, você é... Meio mentiroso, compulsivo Mano, por que que esse cara é tão rápido? Caralho, é verdade Nossa Ô Willis Oi Tem mais, viado Você não dá só um soco dele Você dá um soco no saco dele Ele é joelho no chão E você dá um soco na cara dele Insano Quem for ver esse vídeo, por favor, mano Condolência, Zéado Olha o que eu tô passando Meu filho Caralho, diz o modo Eu te amo, tô o melhor goleiro que eu já tive, mano Ou ainda é o caralho Ai merda, eu errei Eu errei Eu errei Mano, eu levanto e ele me dá um negocinho Eu não consigo nem desviá-lo Você tá ligado que é agora que eu mato eles, né? Tá ligado que é agora que eu mato eles, né? Weary, eu vou morrer Muito rápido Ah, mano Tem como eu ter mais grandes bolas de fogo caóticas? Não Então eu só posso usar quatro Aham Eu não posso multiplicar pra oito É o que? Vinho? Porra Jesus, você... Na época era tu e Jesus Tá ligado, né? Tá ligado, moleque ta fado Mano, só de dar dano em algum deles Eu já tenho que ficar feliz Olha eu Vai dormir, vai Consegui matar um? Não Ah, mas não dá tempo de usar um êxodo também Merda fodida Uh, batei um Vai 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 Agora nunca Tem que ser clutch Ih, caralho Calma, eu não cheguei nessa parte ainda Eu não sei facilidade do que eu ia fazer Não 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 Matei Ai, quase Quase matei o esmaldo de novo E aqui eu não peguei o time E morri Ah mano, eu matei o bicho e o bicho me matou Filho da puta Eu não consigo, velho Eu não sou muito ruim Ah mano, isso aqui não tá fazendo bem pra mim É isso, acho que minhas mãos já cederam ao meu cérebro Já se foi E minha capacidade hoje Está acabada Um e... Um É isso aí Um Prazer Se E aí E aí E aí E aí E aí Ai! Fudeu! Caralho, o maior amigo pau no cu Mas certo ele Vai ficar na frente de uma poderosa bola de fogo Ah, mano, fodeu Matei Matei, ainda sobraram 4 extras Muito melhor do que qualquer coisa que eu já tenha feito Ah, mano, perdi Eu tô me perguntando a mesma coisa, mano Só que eu acho que a gente tá falando de coisas diferentes Esse cara não para de bater, mano Pô, tô jogando bem por enquanto Não, 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 não Não, não, não Vou ter que estourar uma humanidade Oh Não, 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 não Matei Ai, meu Deus Matei 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 Matei, matei, matei Ai Eu vou usar o osso do regresso e vou voltar Não precisa não, pode continuar reto Gwynevere Ser morto vivo, eu Gwynevere Filha do Lord Gwyn e princesa da luz solar Desde o dia em que meu pai obscureceu a sua forma e estive à sua espera Caralho, eu sou pequeno perante ela Você é the chosen one, o escolhido Com o poder da urna do Lord, agora você pode se transportar entre fogueiras Rogo-lhe com isso suceda meu pai, Gwyn, e herde o fogo do nosso mundo Vou derrotar o meu sogrão E o que, tá casado com ela agora? Vou ser E aí